O Ailton do INSS está aqui conosco, já enfrentando uma nova fase na vida com o neto Enzo, acompanhando o jornal hoje aqui, né? Uai, justamente, né? O meu neto está aí, está com segurança também, né? Já é a segunda etapa, né? Você pega no pé dele assim, igual essa mãe aí, não, né? Não, 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 não pego não, né? Assim, mas os avós são para estragar os netos, né? Agora o pai e a mãe é que tem que cuidar. Com avô e avó pode tudo, né, Ailton? Pode, sim. Vamos lá, uma boa tarde mais uma vez para você, já começando o nosso pingue-pongue de toda sexta-feira. Nós temos uma dúvida aqui de um telespectador dizendo que trabalha há 20 anos, mudou de estado, faltam dois anos para chegar aos 60, se ele pagar através de um carnê. Ele consegue se aposentar? Bom, 60 anos ele teria que aposentar por tempo de contribuição. Como ele tem só 20 anos, então com mais dois anos seria 22, aí não dá para ele aposentar. Só aos 65 anos que aí ela aposentaria por idade. Ailton, a Regiane diz que quando faz o agendamento da perícia médica, ela às vezes demora até dois meses para poder fazer essa perícia. Ela quer saber o seguinte, esses dias de espera o INSS paga? Paga, sim. Agora, a nossa perícia em Goiânia, uma ou duas agências, pode até estar acima de 30 dias, mas todas as outras estão abaixo de 30 dias da perícia médica. Tem outra pessoa aqui, quer saber, está com 64 anos contribuindo com o INSS, há 12 anos, quando vai poder se aposentar? Ele só vai aposentar quando ele completar os 15 anos de contribuição, porque ele já tem 64, mas tem 12, infelizmente ele vai aposentar com 67 anos de idade. Tem gente querendo saber aqui, Ailton, se quem recebe o BPC tem que renovar esse benefício e o que fazer? Não, quem recebe o BPC tem até 31 de dezembro de 2018 para fazer o Cade Único que a gente fala. E agora aqueles que estão recebendo aposentadoria, pensão, esses que recebem o benefício normal, eles têm até o dia 28 de fevereiro para fazer a prova de vida, que essa prova de vida é feita na agência bancária onde ele recebe o benefício. Mas isso tem que aguardar o INSS chamar, não é ir lá por conta própria. Não, a pessoa pode ir sim, quando ele for receber o pagamento, agora no caso das aposentadorias, quando ele for receber o pagamento, se lá vai aparecer que ele tem que fazer a prova de vida. E aí ele já pode fazer no terminal em alguns bancos e fora do terminal também em outros bancos, mas é a rede bancária que faz essa prova de vida. Ailton, essa pessoa aqui diz que deu entrada no benefício assistencial, a pessoa com deficiência da filha, na Previdência, mas aguardava uma resposta até o dia 14 de dezembro e isso não aconteceu. E aí? Bom, aí ela tem que procurar a agência da Previdência Social e ver o que aconteceu. Mas antes de ir à agência, ela pode ligar no 135 que eles vão informar a situação que está o processo dela. A mãe dessa pessoa que mandou uma mensagem aqui para nós, a Ailton, diz que tem 58 anos, diz que nunca contribuiu com o INSS. O pai dele, o dela, é aposentado, recebe pouco mais de um salário mínimo. Diz que a mãe trabalhou muito tempo na roça, tem platina na coluna, trata de problema de chagas, ela pode se aposentar? Bom, no caso da mãe... Pelo fundo rural, por exemplo? É, no caso da mãe, se ela tem atividade na roça, ela pode requerer sim o auxílio doença, né? E caso o médico entenda que ela não pode trabalhar, vai dar o benefício a ela. Ailton, rapidamente, para encerrar, o Genésio é aposentado por tempo de serviço desde 2008, foi pegar o pagamento de dezembro, está bloqueado, segundo o banco, judicialmente, agora o que ele faz? Bloqueado judicialmente? Bom, aí deve ser uma situação, assim, que pode ser que o juiz bloqueou para que se cobre alguma coisa dele, ou uma pensão, né, que ele tem que pagar para esposa ou para filho, ele tem que procurar a agência da Previdência Social, que eles vão informar para ele o que ele deve fazer. Ok, Ailton, nós temos outras perguntas aqui, como sempre fazemos, passamos para vocês do INSS para encaminhar respostas e possíveis soluções. Mais uma vez, obrigado pela participação aqui no Jornal do Meio Dia. E diante já do ano encerrando, um feliz ano novo para todos vocês lá do INSS e obrigado por essa parceria de sempre. Bom, eu também desejo a todos os colegas, a todo o povo goiano, né, um feliz ano novo, assim, muito amor no coração, muita saúde, porque o resto a gente corre atrás, né. E para vocês também aqui do jornalismo, né, um abraço também no coração de vocês. Muito obrigado. E um feliz ano novo para vocês também. Muito obrigado, 2018, abençoado Ailton, e de muito trabalho, porque estão aqui várias dúvidas, viu. Aqui mais participações. Tudo de bom.